Sem sombra de dúvidas, tá? Exigio muito trampo, né? Porque a galera pensa, tipo, ah, vou ligar o Juninho, a gente vai jogando e ganha dinheiro. Não, exigio uma dedicação. Eu fico de 15 a 18 horas por dia dedicando, finalmente editando, gravando. A gente tem feito uma série de problemas, uma série de preconceitos, né? Mas parece sempre me apoiar, então pra mim foi muito tranquilo. Isso foi hoje nesses 6 meses que foi o alavanque do canal, assim. Mas a gente só fica muito preconceito, né? Às vezes eu falo pro cara que eu trabalho pro YouTube e falo, Tá, mas não, trabalha com o quê? Eu trabalho pro YouTube no vídeo. Mas não, mas você vai fazer isso a vida inteira, né? Quanto der pra fazer, sim, a meta é fazer sempre e produzir conteúdo no YouTube que eu amo. É a minha paixão. Pô, legal, cara. Conta pra gente também, então. Quem que você gosta, você assiste o canal? Gravar, a gente já sabe que você grava e que você é baunista. E aí, mas quem te inspirou, quem que você gosta de assistir? Que jogo que você gosta de jogar, porque às vezes você joga um jogo fora do vídeo, mas não sabe se é sinceramente isso que você faz. Sim. Cara, a sorte é que eu sou apaixonado pelo GTA que eu tenho que foco no canal. E eu sou um tema que a gente tivesse, assim, a gente me souber com quem, onde me atar, e só o imaginário pesado. Uma mulher, eu tive mesmo uns três, quatro anos, comecei a pegar firme mesmo, entender isso como uma profissão com a galera do pódio. Então, foi muito grande, como tinha com a Gabriela Cedul, e acompanhar a Vina, que tá aqui na montação, tudo. Então, essa galera me acompanhou muito pesado. Foi quando eu decidi começar a gravar, e aí eu fazia um monte de conteúdo, né? Hoje eu tenho um foco no GTA, que eu sou apaixonado também. Foi o primeiro de literário, que eles ficam grandes rimas do lado e tal. E hoje, hoje, estudiu isso de uma maneira incrível, né cara? Então, gosto de jogar tudo que eu jogo. Não consigo gravar nada que eu não goste, sabe? Tipo, eu pus o jogo lá pra jogar, se eu começo a gravar, eu não gosto do jogo, Fica uma porcaria, já com o The Left, já com fora, nem me esforço, né? Eu brinco com os caras e falo, olha, isso aqui eu não consigo gravar. Aí tem jogo que eu gosto, também não gravo. Enfim, o gamer, cara, é uma paixão o dia inteiro. E produz...